Olá meus amigos, ligado aqui no canal Litoral Mais um dia de chuva aqui Hoje quarta-feira Seguindo aqui com a chuva Aqui na cidade de Mongaguá Muita chuva Aquela garoa Nada de alagamento por enquanto Tomara que fique assim, né? Pelo menos não Não alaga, né? Os lugares Amanhãzinha Aquele nosso passeio da manhã Oito e quarenta agora Seguindo aqui pela Avenida São Paulo Quero agradecer a vocês Que me acompanham aqui no canal Todos vocês Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado a vocês que me acompanham Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelas mensagens Muito obrigado pelas dicas Só tenho a agradecer a vocês São muito especiais Seguindo a vocês E aí E aí even E aí E aí E aí E aí E aí Dá aquela olhada na praia, na hora da praia. A folha do coqueiro ainda tá no fio ali, pendurada. Caiu do coqueiro e ficou no fio pendurado. Caiu do coqueiro. Aqui pergunta qual é o lado que não alaga. Aqui na cidade de Mungaguá, qual que é o bairro que não alaga. Olha pessoal, lá do praia, lá do praia ele não alaga né. Porém, é aquela coisa né. Vamos pra casa lá do praia. É mais, é mais deserto por quê? Porque casa só de veraneio né. Tem muita casa de veraneio lá do praia aqui. Nesse bairro que eu tô passando tem muito morador por quê? Porque já é perto do centro né. Então não é muito deserto aqui nesse bairro aqui do centro aqui. Não é tão deserto, tem bastante morador aqui. Mas a grande maioria é só nessa parte do centro que tem morador na verdade né. Então, a grande maioria lá pro Flórida tem morador também, mas são poucos. Então lá do morro tem mais morador do que lá do praia. Porém, né, tem essa questão do alagamento né. Mas também dá todos os bairros também que alaga não. É mais pro Veracruz que eu mostrei ontem pra vocês. Ontem eu fiz o vídeo mostrando a rua que alaga. Lá pro final né. Vamos ver outra rua que alaga também. Vamos ver se dá tempo de gravar aqui. Essa rua que alaga aqui do Aguapeu. Descendo essa rua aqui mesmo. Essa rua. Essa outra rua da rodoviária. Vamos descer a rua da rodoviária aqui. Percado mais. Vamos fazer aquele passeio pra ver. Mais uma rua que tem enchente. Se é que já não tá cheia né. Mas acredito que não. Porque tá chovendo fraco então. Pode ser que não tenha enchente ainda. Olha, essa rua aqui. Vou passar aqui pra vocês conhecerem. Tem um córrego também aqui à minha esquerda. Aqui. Córrego à minha esquerda aqui. Ele também, ele... Ele enche aqui também né. Então. Essa rua aqui. Lá no final. Tem risco de alagamento também. Inclusive. Na última. Na última. Essa última chuva que deu também. Né. Forte. Ficou. Bem cheio ali na frente do mercado também. Por conta desse córrego aqui. Que ele encheu. Esse córrego aqui. Ele encheu. Então. Ficou a rua. A rua. Ficou. A água parada. Lá na frente do mercado. Pra vocês terem uma ideia. No final. Dela. Tem risco de alagamento. Tem risco de alagamento. No final dessa rua. No final dessa rua. Na altura do. Deixa eu ver aqui. Onde eu estou. Do noito setos. Eu já passei. Do ponto de alagamento. Já. Bom. Nessa região. Já que eu estou passando. Já. Já tem risco de alagamento. Já né. Nessa região. Onde eu estou passando aqui. Tem um buracão aqui. Então pessoal. Não compre casa aqui. Se você. Ó. Ali mesmo. Ali. Meu Deus do céu. Ali. Aquela casa ali. Uma vez. Eu filmei. Eu peguei um vídeo. Daquela casa ali. Onde eu estou. O dedo aqui ó. E estava submersa aqui. E aí. 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 Você vai procurar. No caso. Por aqui. Aqui. Não. É bom. De comprar. Por conta. Nas enchentes. Né. Aqui é a laga mesmo. Aqui é a laga sem dó. Parece que estão. Aterrando aqui. E aí. Essa outra rua aqui. Já é a rua. Maria Dulce. Aqui. Aqui também. Enche de água. Também. Essa região. Que eu estou passando aqui. Nessa travessa aqui. Até aqui. Enche de água. Aqui. Daqui pra lá. Daqui pra lá. É tranquilo. Pelo que eu conheço aqui. Daqui pra lá. É tranquilo. Mas. Aonde eu passei agora. A boca ali. Enche de água ali. Então fica a dica aí. Pra você que está. Procurando uma casa. Pra comprar. Virar aqui. Voltar aqui. Não compre casa. Naquela região ali. Você vai ter dor de cabeça. Você vai ter muita dor de cabeça. Se comprar uma casa ali. E vir uma chuva. E vir uma chuva forte né. Você comprar a casa ali. Prepare o bote. Prepare o barco. Compre a casa. E ganhe o bote. Eu peço o bote. Pro vendedor. Aqui é tranquilo também. Essa rua aqui. Que eu estou passando. Somente mesmo. No final dela mesmo aqui. Que enche de água ali. Então é isso aí meus amigos. Seguindo aqui pela rua. Subindo aqui pela rua. Lourdes Costa Ponte. Pra quem não conhece aqui. O bairro. Aguapeu. Vocês poderem conhecer melhor. O Angaguá. Poder estar ajudando alguém aí. Aqui. De alguma forma. Aqui a rodoviária. É um bairro muito bom de se morar aqui. Só o problema é que no fundo ali. No fundo ali. Tem alagamento ali. Então. Se você estiver procurando. Caso aí quiser. Né. Conhecer aqui. Essa região aqui. É muito boa. Mas procure uma casa. Mais próxima a pista aqui. É isso aí meus amigos. Estou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até agora. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.